E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam e esse é mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Bom, eu tô um pouco incomodado porque geralmente eu tava acostumado de falar com a câmera ali, a câmera ficava por ali e tudo mais, agora eu coloquei a câmera aqui que basicamente foi pegar o meu mesmo suporte que eu faço os unbox e coloquei na mesma altura da câmera. Isso aconteceu porque eu fiz um vídeo de introdução ao GP, um turninho de médicos, e o Furipe e outras pessoas falaram, poxa, ficou tão bom esse vídeo, por que os vídeos de Pokémon não tem a mesma qualidade, o Sam? Aí o que eu pude fazer? Eu pude basicamente pegar e, poxa, eu acho que é só o ângulo da câmera. E assim, depois de dois anos de canal, qualquer coisa, se a gente tiver achado o melhor ângulo agora, a gente tem o melhor ângulo agora. O problema é que eu perco um pouco da minha decoração ali, né, ali com os negócios de guarda-roupa ali, ó. Vou ter que colar uns negócios ali depois. Bom, aí vocês estão aqui pra saber notícias sobre o Pokémon TCG e vamos começar com elas. Talvez você esteja vendo uns negócios enrolando essa timeline e tal da Shiny Legends, né. Shiny Legends, coleção nova, vai sair aqui na América pra nós em outubro e já tá saindo lá no Japão. O que é que tem nessas Shiny Legends? Um monte de Pokémon lendário. E um monte de Pokémon Shiny e um Shinies lendário, igual mil, igual uns trem louco. O que é que a gente teve agora? A notícia é, Shiny Legends se chamará aqui pra nós do ocidente, Shiny Legends. E eu acho que essa é a primeira vez de todos os infinitos anos que nós tivemos uma coleção lançada lá no oriente com o mesmo nome aqui, entendeu? As duas coleções vão ter o mesmo nome comercialmente falando. Então, beleza. Com o Shiny Legends aqui, qual que é a moral? Eles vão lançar em produtos separados. O Japão vai comprar boosters de Shiny Legends. O Ocidente não vai comprar. Ah, culpa da Copag. Não, o Ocidente não vai comprar. A Pokémon Company Europeia vai fazer o produto assim. A Pokémon Company americana vai fazer o produto assim. E a Copag provavelmente vai traduzir o produto pra gente assim. Não é culpa de ninguém não, tá? Vai ser tudo igual pra nós. O que é que eles estão fazendo? Generation, se você não está sabendo, está esgotado. O que tem nas lojas, está nas lojas. Depois, acabou, entendeu? Está outprinted. Então, parece que deu muito certo essa fórmula de vender um booster que não venha dentro da booster box. Mas, começa vendendo muito, depois tem umas quedas na venda. Mas, mesmo assim, tudo, no fim das contas, se esgotou. Todo mundo foi atrás dessas coleções. E a Shiny Legends, pra nós, vai ser lançada desse jeito. O primeiro produto já anunciado é o Pikachu Pin Collection. No qual vai vir uma promo do Pikachu. A gente vai até falar dela aqui hoje nesse vídeo. E depois, em sequência, já está anunciado também a Mewtwo Pin Collection. Esse daí, o que acontece? Vai ter outro spoiler aqui também, que a gente vai falar do Mewtwo GX. Porém, não é esse Mewtwo GX que vai vir na caixa. Vai vir um Mewtwo regular. Ou seja, tinha muito tempo que não saía Mewtwo, né? Tipo, faz sentido. A Pokémon Company realmente precisa lançar uns 3, 4 Mewtwo de Pokémon CG todo ano. Porque é o que a gente precisa, não é mesmo? Bom, basicamente, Shiny Legends vai ser com essa fórmula. E ela vai ter uma Elite Trainer Box, assim como Generations teve uma Elite Trainer Box. Essa Elite Trainer Box dela vai ser baseada no Ho-On. E, aparentemente, ela tem uma carta muito linda do Ho-On, meio dourada aí, meio Shiny também. Parece que vai vir exclusivamente nela. Essa coleção vai ser legal. Tô ansioso por ela estar sendo trazida um pouco mais rápido aí pra nós. Tomara que a Copag também consiga dar uma agilizada nela pra nós. A gente ainda não viu cara de nenhum produto, mas tudo soa ser muito bonito no fim das contas. Vamos lá. O Pikachu que vai vir pra nossa primeira Pin Collection é esse rapaz aqui, ó. Básico, 60 de vida. Uma Energia Elétrica, ele dá o Iron Tail. Pô, podia ter sido uma Energia Metallica, hein? Quase que deu certo. Aí ele dá 20 dano vezes e joga a moeda até da coroa. E vai dando 20 ao infinito e além. Então, com uma Energia Elétrica, você pode, teoricamente, nocautear todos os Pokémons do formato. Bom, agora aquele Mewtwo que eu falei pra vocês, né? Vamos lá. Mewtwo GX, ele vem na Soy Lua 3+, que é a Shiny Legend japonês. Que vai ser pra nós a Shiny Legends no ocidente. Mas que não vai ser a Soy Lua 3. Vai ser uma coleção lançada durante o ano pela Pokémon Company. É uma bagunça, cara. Os caras não... Mano, os caras ganham dinheiro demais, velho. Meu Deus do céu. Os caras ganham dinheiro demais da conta. Cara, Mewtwo Psíquico, 190 de vida básico. Uma Energia Psíquica, Full Burst, 30 de dano vezes. Se o ataque causa 30 de dano vezes o número de energias ligadas nesse Pokémon. Isso é ponto final. Então isso quer dizer que vai usar fraqueza e resistência, tá? Então é um bom ataque. Vamos lá. Uma Energia Psíquica, um Incolor. Ele dá o Super Absorption pra 60 de dano e cura 30 dele. Ruim. Três Energia Psíquica, Psycho Break e GX. 200 de dano. Esse ataque não é afetado por nenhum efeito no Pokémon ativo do seu oponente. Vai lá e... Puf! Põe 200 de dano. E ele se mantém com as três energias. Então bate 200 e no próximo turno você tá dando 90 ou 120 se você colocar mais uma energia do turno. É... É bonzinho, né, cara? Mas, poxa, ele é bem inferior ainda ao Mega, né? O Mega vai ficar no formato. Eu achei o Mega mais bombado, viu? Talvez o Mega deveria, né? Tá jogando ao invés desse. Não sei. Ele é uma carta simpática. Eu não vejo tão overpowered assim como talvez o Mewtwo GX deveria ser. Mas tá aí. A fraqueza dele é psíquica. Ele não tem existência com o Sheku 2. Bom, vamos falar novamente do Shining Arceus. Só porque basicamente o Shining Arceus tá aí o tempo todo. Vamos lá. Incolor, CT30 de vida. Habilidade de Matic Protection. Se esse Pokémon for ativo, previne todos os ataques. Todos os efeitos de ataque, dano do Pokémon Banco por ataques dos oponentes do seu Pokémon. Basicamente, ele protege todo mundo ali, entendeu? Enquanto ele for ativo, ninguém toma dano de nada. Depois, por uma energia, 4 energias incolores, ele dá Ultimate Arrow. Esse ataque causa 30 danos a cada um dos Pokémons do seu oponente. 30 de dano em área por 4 energias incolor. A gente tem o Tapo Coquinho. O Tapo Coquinho promo por 2 energias causa 20. O Arceus precisa de 4. Não tem Cuxo Recuo gratuito. Vai ficar bonito no Fichário, né? Acho que vai ficar bonito no Fichário o Arceus. Bom, aqui sim temos a carta mais elevante da Shining Collection aí. Que vai ser Shining Celebi. A habilidade dele, Time Recall. Enquanto esse Pokémon estiver em jogo, cada um dos seus Pokémons evoluídos pode usar qualquer ataque das suas versões anteriores. Então vai poder usar ataque do básico, do estágio 1, estágio 2, vai tudo. Vai poder usar todos. Talvez isso gere alguns novos combos pro formato, tá? Talvez gere algumas coisas. É interessante porque é uma habilidade... Ok. Você pode baixar ele a qualquer momento. É um Pokémon básico, beleza. Várias coisas que parem habilidades básicos, vai funcionar contra ele. Mas eu acho que é uma carta promissora. Depois, por uma energia de grau, o Micolone, ele dá o Leaf Step pra 30 de dano. E basicamente, é tipo, tanto faz, sabe? A fraqueza dele ninguém dá pra falar ainda. Se é pra fogo, se é pra psíquico. A carta não foi mostrada na parte de baixo dela, no spoiler, que saiu no Twitter. E ela tem um de Kush Reku. Vamos lá. Continuando, a gente tem aqui várias coisas da Shiny Collection. Várias imagens aí. Vocês vão estar vendo o Booster, que tem o MewShiny, o Mewtwo. Várias cartas aí estampadas. Alguém colocou elas em sequência, de quem abriu o Booster e tudo mais. Parece que o Rachel dessa coleção vem sempre um holográfico e todo o Booster lá pro Japão. Pra nós, nós ainda não sabemos. Vamos aos spoilers. Shymin, do tipo Grama, 70 de vida, um Pokémon básico. Com uma energia de Grama, ele dá o Flap. Embaralha o Salão no seu deck e compra 6 cartas. Isso, isso é bom, hein? Talvez. Uma energia de Grama, um Mincolor Revenge. 30 de dano mais. Se algum Pokémon seu foi nocauteado no turno passado, este ataque causa 90 mais de dano. Cara, isso tende a ser bom, viu? Gosto desse Shymin, cara. Eu sempre gostei mais do Shymin de Grama do que o do Shymin do setup aí. Mas beleza. Vamos lá. Em TGX, mais um GX pra nós aí, hein? Tá tudo bem agora. Vamos lá. Uma energia de fogo Mincolor, ele tem 180 de vida básico. Amber, pra 50 de dano. Curto e grosso. Depois com duas energias de fogo Mincolor, ele dá o Fire Fang pra 100 de dano. Seu oponente ativa agora está queimado. Ou seja, no mínimo 120 de dano. Então vamos lá. Duas energias de fogo Mincolor, Brave, Bleeds. Esse ataque causa 150 de dano a um dos Pokémons do banco. Tá. Basicamente ele snipe a 150 em alguém no banco e é o seu GX. Provavelmente significa um nocaute. É um bom atacante pra deck de fogo, tá? Básico, joga suave. Tipo, qualquer coisa de fogo que estiver jogando. Seja o Torto Nator, seja o Volcanion que não cai na rotação. É uma boa carta, viu? Gosto do MTA de GX. Temos o Restirã. Básico, 130 de vida. Com duas energias em colores, ele dá o Altrage. 20 dano, mais 10 pra cada dano nele. Cara, isso é um reprint? Depois duas energias de fogo e o Mincolor pra Burning Breath. 130 de dano. Esse Pokémon não pode atacar durante o próximo turno. Não é um reprint. Quase. Bateu na trave, hein? Hum... Quase que podia ser um reprint. É poder usar aqueles Restirã Fuarte, antigão, bonitaço. Mas mesmo assim, bom atacante também. Eu acho três energias pra 130. Um atacante, pra mim, faz mais do que o Baby Volcanion. Acho simpático. E o Altrage também pode ser bem perigoso pro oponente. Sempre foi perigoso. Inclusive, o Restirã com o Altrage é campeão mundial, né? Se não me engano, de 2011, na mão do... Esqueci o nome do cara, mas foi Restborr campeão, né? Restborr com Raikwaza Deox. Então, é uma carta que esse negocinho de ser básico, bater com o Altrage, os danos em cima dele, bater com 3 energias, 130, é uma coisa que já foi campeão mundial, tá? Não é ruim. Temos ali um Incineror, 170 de vida, estágio 2, uma energia de fogo e o Mincolor. Goddamn Punch, pra 50 de dano mais. E se você tiver algum Pokémon no banco que tiver dano nele, esse ataque causa mais 80. É basicamente... Goddamn Punch. Meu Deus. A Pokémon Company Internacional vai mudar o nome desse ataque. Não faz o menor sentido. E basicamente é muito próximo do efeito do Drampa GX que a gente tá acostumado. Depois, com duas energias de fogo, o Mincolor, ele dá o Flare Drive, pra 180 de dano, descarta todas as energias de fogo deste Pokémon. Temos aí o que é o Deldo, tipo água, Minergie Incolor, ele dá o Rescue, coloca uma energia de água dos seus pokémons, a pilha de descarte de sua mão, ok. Duas energias de água, Determined Horn, causa 20 de dano mais pra cada um dos pokémons no banco do seu oponente. É 20 de dano mais, e esse ataque causa 20 de dano mais pra cada pokémon no banco do oponente. É tipo o ataque do Zoroark, só que ruim. Acho que é uma boa explicação. Temos um Puzzle, básico, 70 de vida elétrico, com uma energia incolor, ele dá o Tag Boost pra 10 de dano mais, se o Mai não for, tiver no seu banco, esse ataque causa mais 50 de dano. Parece promissor. Spiritomb, vamos lá, 60 de vida, básico, tem habilidade, gosto de habilidade, eu gosto de habilidade, vamos lá. Se esse pokémon for ativo, o pokémon defensor não pode recuar, gosto desses bichos que não deixam o solto recuar, parece bom, parece bom. Depois, uma energia noturna e uma incolor, Cursed Droplets, coloca 3 marcadores de dano no pokémon do seu oponente da maneira que você quiser. Por 2 energias é meio ruim, mas a habilidade, quem sabe, talvez seja interessante. Temos também a nossa amiga Shimeen Lugia, oh, um monte de bicho lendário, Shimeen, a criançada adora. 130 de vida, pokémon básico, 3 energias incolor e Silver Wing pra 60 de dano, mais o pokémon ativo do seu oponente, se tiver uma habilidade, você até causa mais 60 de dano. Olha só, isso levaria o Shimeen em um hit só, com 3 energias, mas, infelizmente, vai cair muito depois isso aqui nas nossas mãos. Por 4 energias incolores, ele dá aeroforce pra 130 de dano e descarta uma energia desse pokémon. Fraqueza, elétrico, resistência lutador, como todo bom pokémon que voa. Shimeen Haikwaza, dragão 120 de vida, básico, com uma energia elétrica, ele dá o dragon pulse pra 40 de dano e descarta as duas cartas do topo do seu deck. Tá. Depois, com uma energia de fogo, duas incolores, duas elétricas e uma incolor, ele dá o Sky Judgment pra 190 de dano e descarta 3 energias desse pokémon. Aceita Double Dragon, hein? É um atacante básico que dá um prêmio que causa 190 de dano. Vamos considerar isso aí, viu? Que eu acho que é válido considerar. A gente tem o Masked Royal, que é o Professor Cicamore, né? Só que com a máscara e vai fazer outro efeito. Ele vai pegar energias básicas da sua mão e vai ligar no seu estágio 2 de grama, fogo ou água. Pega uma energia, pega uma carta de energia da sua mão e liga em um pokémon seu estágio 2. É isso que faz. Pega uma energia qualquer, só que só vale em pokémon de grama, fogo e água, ou seja, os três iniciais. Não me parece bom não, viu? Mas a Fuarte dele é bonitona, viu? Com certeza vai ser uma coisa legal na minha coleção. Pokémon Breeder, eu lembro disso, hein? Será que vai fazer a mesma coisa que o Harikin a gente fazia antes? Compre duas cartas e cure 20 do seu pokémon ativo. Nossa, mas é muito pior que o criador pokémon de antigamente. Bom, bem pior. Temos o Damage Remover, mais uma carta treinador, move três marcadores de dano de um pokémon seu para outro pokémon seu. Talvez, dependendo de como tiver, né? O formato ali. Nós temos a Double, então a Double vai reprintar na Shining Collection e temos a Warp Energy. Warp Energy, ela dá uma energia incolor e quando você liga em um pokémon seu ativo, você troca. Ela é um Switch. Então, você coloca energia no ativo, manda esse pokémon para trás e o outro vai para frente, só que você fica sem poder pôr energia no seu pokémon ativo, entendeu? É como basicamente você vai pôr energia num pokémon que você literalmente não vai usar para atacar. isso tem que ser visto aí taticamente, como é que vai funcionar no formato ou não, mas é interessante a volta da Warp Energy, é uma energia que a gente tinha há muito tempo atrás, eu acho que é legal. Para não ficar tão longo esse vídeo, basicamente esse vídeo vai ser de spoilers da Shining Legends, a nossa coleção que vai ser lançada mensalmente, a partir de outubro, em produtos especiais, assim como Generations. Dinheiro, né, meus amigos? Dinheiro, muito dinheiro e a gente e o pobre. Dinheiros e o pobre, mais paciência. Galera, muito obrigado, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse de Pokémon TCG e tudo mais. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofistos Brothers para encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Woo! Tchau, tchau, tchau.